Foi uma ideia minha mesmo, eu levantar, tem uma maneira de eu levantar para o sítio comercial, botar um mortal a primeira vez. Aí eu dei, acertei e pronto, até hoje, estou com 16 anos. Lá vai a bomba, é para a galera se esquivar. Lá vai a bomba, olha a bomba. Eu sempre fui famoso lá, no campeonato com a Mestre. Nossa, do esporte, eu sou bastante conhecido. Mas eu sabia que uma hora eu ia crescer na minha cabeça. E aí no estádio, Laura, você sai correndo e todo mundo já começa a gritar. Já sabe, pode esperar que ele vai dar o salto. Ele me ama demais, porque sem eu, comercial, comercial não existe. Ele me ama demais, porque sem eu, comercial, comercial não existe.